Olá, olá! Bom dia, bom dia! Hoje, dia 12 de dezembro, estamos aqui mais um dia para a nossa leitura da história diária do livro do Clóvis Bovo. Hoje a história tem o tema O Ceguinho e o Paralítico. Palavra do Homem. Dois pobres pediam esmola junto à porta da igreja. Um era cego e o outro aleijado. O ceguinho gritava, uma esmola para o cego que não tem olhos para ver o caminho. O aleijado pedia, caridade com esse pobre aleijado que não tem pernas para andar. E assim todos os dias. A infelicidade era grande de ambas as partes. Nenhum dos dois podia sozinho resolver seus problemas. Além do mais, era uma vida muito monotona. Ficar parado aí, o dia inteiro, ouvindo comentários desagradáveis de alguns e palavras de compaixão de outros. Um dia o cego disse ao aleijado. Sabe de uma coisa? Eu não enxergo, mas tenho pernas boas. Você não tem pernas sadias, mas enxerga muito bem. Descobriu um jeito de remediar nossa situação. Podemos arranjarmos sozinhos, sem depender tanto dos outros. Como assim? Não estou entendendo. Eu coloco você nas minhas costas, você caminha com minhas pernas e eu enxergarei com os seus olhos. Felizmente, o coxo era bem mais magro do que o cego. Respondeu com satisfação. Está feito. Levante-me e me coloque nos seus ombros. Os dois saíram contente por esse mundo de Deus, dando a todos uma lição de caridade mútua e de partilha. O cego emprestava suas pernas ao paralítico, enquanto o paralítico emprestava seus olhos ao ceguinho. Então, essa é a nossa história de hoje, a união aí do ceguinho e do paralítico. Palavra de Deus. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar, na hora nona. Nisso, levavam um homem, que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou eles uma esmola. Pedro disse, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa passagem está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Essa é a nossa história de hoje. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã.